Nossa, nossa, mas você tá todo derraposo Se liga, rapaz Se liga aí, rapaziada Estamos começando mais um vídeo no canal Se liga, rapaz E dessa vez, uma playlist de funk top, mano É playlist de funk top Se vocês curtem funk, já deixa o like Se você não curte Se você não curte funk, eu vou falar pra você Fica até o final, porque tá demais Curte aí pra você ver Bom, galera, primeiro a música aí da playlist É uma música que não pode faltar nem a pau Porque tá estourado no momento Que é a música do Zach e Jerry É aquela música, se você não conhece Vai taca, 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 taca Zach e Jerry vai mandar, hein Desse jeitinho Vai Hoje eu tô pesadão Carigando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina Bumbum, granada Vai taca, 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 taca Bom, galera, a próxima música é da MC João Dia de maldade, super lançamento Se liga na música E é de baile em baile E de quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixa uma apaixonada Avisa as mina de Floripa que eu tô na cidade Avisa as mina de Goiânia que eu tô na cidade Avisa as mina de Brasília que eu tô na cidade Que se elas vim de gracinha hoje é dia de maldade Não mexe com esses moleque Que os moleque é brabo Nós é criada favela e come mulher pra caralho Não mexe com o R7, com o R7 é brabo Não mexe com o João, que o João é brabo Não mexe com esses moleque Que os moleque é brabo Nós é criada favela e come mulher pra caralho Bom, galera, a próxima música da playlist é a do Pê Cachorreira e MC Brizola Vou te catar, te catucar, te colocar pra mamar E o que ela faz com o popô? Ah, tu nem imagina quando bate com a bunda Esfola a cabeça da pica Deixa os menor maluco só de ver ela passar Se prepara, mulher, ó, que a piroca vai te pegar Vou te catar, te catucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Vou te catar, te catucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Vou te catar, te catucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Bom, galera, a próxima música da playlist é do Iggy Kev Fala de ser raiz Infantes e raiz o progresso decola Cada dia é trilha de uma escola Infantes e raiz o progresso decola Cada dia é trilha de uma escola Tu muto, a cidade é fora O mel tipo cola faz elas colar Se vou ver os pd eu não esquece Tamo aí no jet tem sempre o poném Me disseram que a noite promete Na cena, essa tese, essa tá tão bem A maré tá tipo sem estresse E os maluqueiro tão surfando bem De meia tá no jet, no jota Tô com a cinderela com várias de cem Caso um M que já esclarece Na vibe do chefe, a milha dos neném E na beira as coisas acontecem Pra cada conquista, digamos amém E na beira as coisas acontecem Pra cada conquista, digamos amém Então vem todas as quebradas Os homens é nosso fista Oh, quem tá na bala Os quatro M na pista A menina da escola chora Os moleque é jovem, dizem rola Já perdi, já ganhei, acontece Hoje em dia eu tô sem estresse Tá só o rap, só o jet De manhã é um progresso que vem Tô na luta pra ganhar meu zem Se liga aí rapaziada, a próxima música dessa playlist é do MC Charles Tiro Precisa Um bom Papo na teca Caraca tá na xereca Rajadão na precheca Solta a base na teca De longe já certei Um tiro preciso E é só tu ficar de quadro que eu mire e atiro Se mexer com os chás, tu corre Se mexer com os chás, tu corre Papo na tcheca, ratatá na xereca Rajadão na precheca, das meninas a pé Papo na tcheca, ratatá na xereca Rajadão na precheca, das meninas a pé Papo na tcheca, ratatá na xereca Rajadão na precheca, das meninas a pé Das meninas a pé Das meninas a pé Bom galera, a próxima música é do Nego Blue Tá o fogaréu, moleque Tá, tá, tá o fogaréu Tá bem Tá bem Tá bem Tá, 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 tá o fogaréu É o baile tá pegando fogo E aqui na mesa as bandidas cerca o mel Tá, tá, tá o fogaréu Camarote então é neve e de camarote levo pro céu Tá, tá, tá o fogaréu É o baile tá pegando fogo E aqui na mesa as bandidas cerca o mel Tá, tá, tá o fogaréu É o baile tá pegando fogo E de camarote levo pro céu Gente, a próxima música agora é do MC Pedrini e é o Massuruba Ela me deixaram Deixaram capicado Hoje eu quero f*** bem maneiro com 4 com 5 Fazer o Massuru Elas me deixaram na ponta dos pés Elas me deixaram na ponta dos pés Hoje eu quero f*** bem maneiro com 4 com 5 com 8 com 10 Hoje eu quero f*** bem maneiro com 4 com 5 com 8 com 10 Hoje eu quero f*** bem maneiro com 4 com 4 com 4 com 4 com 4 com 5 com 8 com 10 Hoje eu quero poder bem maneiro, com 4, consigo 8, 1, 10 Hoje eu quero poder bem maneiro, com 4, consigo 8, 1, 10 Elas avisaram, deixaram com a pica do... Vai deslizando com o fuzil na mão, vai deslizando com o fuzil na mão Nós, nós tá pronto e preparado pra explodir o caveirão Ai moleque, essa foi a playlist de funk, mas tá cansado pra caralho Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Tá foda nada caralho, eu vou ganhar pra lá Assim, pegar mais uma música pra nós tocar, nós vai tum, 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 tum Nós vai dançar, mas é isso aí Mentira, eu tô pregadando, vou ter que dar ali Mano, nós dançou, nós cantou pra caralho Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, te afrontalece, mano Comenta aí se vocês gostaram ou não, que a gente vai tá fazendo de novo Se vocês gostaram E moleque, pague essa câmera ali e passa pra cá agora O mais importante, gente, se você não é inscrito no canal Se você não é inscrito no canal e gostar dessa playlist Gente, não se esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta Vai A polícia tava vindo, tava é correndo atrás Eu falei pra se inscrever, não se liga rapaz Qual é o canal, moleque? Se liga rapaz, se inscreva no canal Bola desse canal já é demais Qual é o canal? É se liga rapaz, é se liga rapaz, é se liga rapaz Se você não é inscrito, se inscreva na moral Porque o canal, esse tá sensacional É se liga rapaz, é se liga rapaz É se liga rapaz É por dentro de todos os vídeos nossos Então se liga aí Tocca Boom, 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 boom Tocca 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 Tocca